Oi meninas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou aparecer, tá? Eu só vou compartilhar umas diquinhas de economia, umas compras que eu fiz, tá? No Pirueta, vou deixar o endereço aqui embaixo, comprei esse chocolate Dona Jura, que foi R$ 6,30, comprei Hershey's, que foi comprei o preto ao leite e o branco, comprei dois pretos e um branco, foi R$ 3,19, mas lá no Tateno tava mais em conta, tava R$ 2,59, mas também tinha pouco, poucas qualidades, né? Poucos, é, qualidades. Lá só tinha, acho que mais do, que vem com biscoito, chocolate com biscoito. Comprei uma bolacha cereal, que eu paguei R$ 2,79, um chantilly, que eu paguei R$ 5,40, e esse chocolate aqui em barra, que é da Araude, é muito bom, é meio amargo, já usei ele muito, esse paguei R$ 14,50 e vem R$ 1,50, esse foi do Pirueta, aí eu fui lá na Isabela Presentes, que é uma lojinha que vai de R$ 1 a R$ 3,00. Eu comprei esse chá verde aqui pra experimentar, ver se é bom. É, foi R$ 2,00. Comprei esse aqui, tem sabor da Ikari, essa aqui eu pago R$ 1,00 lá em São Mateus, mas como eu não vou pra lá por enquanto, eu comprei esse aqui, mas foi R$ 0,50 a mais R$ 1,50. Comprei essa balinha aqui de chocolate, por R$ 1,00 e essa de milho por R$ 1,00 também. Aí eu comprei também canela em fava, não, canela java, em casca, né, pra fazer chá. Comprei orégano, vem, quanto que vem esse orégano? Vem 15 gramas, ó, 15 gramas de orégano, R$ 1,00, comprei dois, e comprei um pincel que é pra passar verniz, mais. Esse aqui, ó, é bem maciozinho, é bom, bem gostosinho. Ele é firme, é ótimo pra passar verniz. E foi só, meninas, foi rapidinho esse vídeo, só pra compartilhar as dicas mesmo, tá? Beijos e até o próximo vídeo! Tchau!